17 processos 48.529.34.2014.85 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre em face da Resolução Homologatória nº 1.825 que homologou o resultado do reajuste de tarifário-renual de 2014 da recorrente. O diretor relator, Dr. Reivio Barros. Por meio da Resolução Homologatória nº 1.825 de 2014 as tarifas de energia elétrica da Eletrobras Distribuição Acre-Eletroac foram em média reajustadas em menos 1.34% a partir de 30 de novembro de 2014 sendo menos 4.93% referente ao reajuste tarifário econômico contratual e 3.59% relativos aos componentes financeiros pertinentes. Em 9 de dezembro de 2014, tempestivamente, a Eletroac apresentou o pedido de reconsideração em face da Resolução Homologatória nº 1.825 solicitando o reconhecimento da parcela A da energia comprada para atendimento aos seus sistemas isolados por meio dos contratos bilaterais firmados com o produtor independente Guásco valorada ao ACR Médio. Em 15 de dezembro de 2014, mediante sorteio, o processo febre distribuído e por solicitação de minha assessoria a SGT analisou o pleito da Eletroac por meio da nota técnica 172. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Para uma melhor compreensão da questão tratada no pedido de reconsideração, é oportuno lembrar o histórico da contratação entre a Eletroacre e a Guásco. A Eletroacre e a Guásco celebraram em 10 de dezembro de 1998 o contrato Eletroacre, o 1013 de 1998, bem como os diversos termos aditivos que tinham como objeto o suprimento pela Guásco a diversas localidades isoladas pertencentes à área de concessão da Eletroacre, no período de 27 de julho de 1998 a 17 de fevereiro de 2011. Esse contrato e os respectivos termos aditivos foram registrados pela ANEL sob o número 7200 de 2009, por intermédio do despacho 3670 de 2009. Por meio da correspondência CTA-PR 026-2011, de 23 de fevereiro de 2011, a Eletroacre apresentou o sexto termo aditivo, solicitando a autorização ANEL para provogar o referido contrato por 103 dias. O prazo seria utilizado para a celebração, aprovação e implementação dos projetos de referência para o atendimento das localidades isoladas, conforme estabelecido pelo Decreto 7246-2010, e o despacho 1048-2011 homologou o sexto termo aditivo. Por meio da correspondência CTA-PR 084-2011, de 31 de maio de 2011, a Eletroacre apresentou o sétimo termo aditivo, solicitando a autorização ANEL para prorrogar novamente o contrato com a Guásco. O despacho 3340-2011 homologou o sétimo termo aditivo, prorrogando o suprimento por 993 dias, ou seja, até 17 de fevereiro de 2014. A Lei nº 12.111, de 2011 e 9, determina que os contratos de suprimento de energia elétrica nos sistemas isolados vigentes, em 31 de julho de 2009, não podem ser objeto de aditamento para promover a prorrogação de prazos ou aumento de quantidade, exceto nos casos de comprometimento do suprimento de energia elétrica, quando será permitido aditamento com prazo limitado a 36 meses não prorrogados, conforme abaixo. O sétimo termo aditivo tratou da prorrogação do contrato entre a Guásco e a Eletroacre por um prazo adicional de 993 dias, a contada 1 de julho de 2011 a 17 de fevereiro de 2014. Considerando a prorrogação de 103 dias acordada no sexto termo aditivo, juntamente com a prorrogação requerida no sétimo termo aditivo, tem-se o prazo exato de 36 meses, como autoriza a Lei nº 12.111, de 2009. Dessa forma, em 17 de fevereiro de 2014, a vigência do contrato expirou e a Lei nº 12.111 não permite, em anel, autorizar novas prorrogações. Tal atribuição, segundo os artigos 7 e 9 do Decreto 7.246, de 2010, que regulamenta a citação da lei, cabe ao Ministério de Minas e Energia, a quem compete autorizar a contratação emergencial por meio de chamada pública a ser realizada por agente indicado pelo Ministério da Minas e Energia. E, nesse caso, de o atendimento pela distribuidora, a atualidade do seu mercado no sistema isolado por meio de citação a ser enviável. Assim, o contrato de suprimento firmado com a Guásco não pode ser considerado nos cálculos do reajuste tarifado de 2014 da Eletroac, desde o investimento da prorrogação autorizada pela ANEL, que se deu em fevereiro de 2014, pois, enquanto não for regularizado o suprimento, não há embasamento na legislação para que a ANEL reconheça os montantes desse contrato no mix de contato de energia vigente da Eletroac, e, especialmente, tem razão do que dispõe o artigo 2º do Decreto 5.163 de 2004, que estabeleceu, conforme está relatado a seguir. No período de reconsideração, a Eletroac apresentou o histórico do processo realizado para viabilizar o leilão para a compra da energia, destacando problemas que teria enfrentado junto à EPE, em razão da demora em habilitar os projetos de referência. Essa demora teria inviabilizado a realização do leilão para que o suprimento se iniciasse dentro do prazo previsto na legislação, obrigando a Eletroac a prorrogar o suprimento do contrato com a Guasco, mediante a assinatura de um oitavo termo aditivo para garantir o fornecimento de energia na região. Embora a explicação apresentada, mesmo que a ANEL considere eventual excludente a responsabilidade da Eletroac, no atraso para a execução dos leilões, não há previsão legal para que a agência reconheça o contrato com a Guasco a partir do oitavo termo aditivo, isso na cobertura tarifária da distribuidora. Assim, a consideração desse contrato no rol dos contratos de compra da energia da Eletroac, após 17 de fevereiro de 2012, depende da emissão de autorização excepcional do poder concedente, fato que não é de conhecimento da ANEL e não consta registrado nos autos do processo. Sobre os efeitos dessa situação em contato com a SGT, foi esclarecido que a cobertura tarifária para contratos bilaterais tão regulares, tais como o da Eletroac com a Guasco, após o oitavo termo aditivo, é valorada pelo preço médio dos contratos vigentes, o PEMIX, e no caso da Eletroac, o PEMIX, considerado no reajuste de 2014, foi da ordem de R$ 112.605,00 por megote hora. Para fins de comparação, caso o contrato bilateral estivesse regular, a cobertura tarifária seria equiparada ao ACR médio. Além disso, a situação de regularidade no contrato bilateral faz com que o mesmo não seja reconhecido na apuração do saldo da conta de compensação de variação dos valores do CVA da Parcelar, referente à aquisição de energia a ser realizada para o próximo processo tarifário. Ou seja, além da diferença entre o ACR médio e o PEMIX, a diferença entre o custo real do contrato e o ACR médio também não terá cobertura. Isso porque a Eletroac não terá direito ao correspondente repasse de recursos da conta de consumo de combustíveis, a CCC, sobre o contrato nessa situação. Em que, pese o impacto econômico da falta de cobertura tarifária, para um dos itens da Parcelar, não compete a Anel julgar os argumentos da distribuidora ao explicitar o atraso na execução dos leilões, para fim de reconhecer ou não os custos do contrato bilateral firmado com a Guasco a partir do oitavo termo aditivo. Isso porque tal reconhecimento significaria, na prática, uma autorização para o atendimento do contrato em prazo superior a 36 meses, previsto na Lei nº 12.111, 2009, ato que compete ao Poder Concedente. Não obstante o caso, por ação do concedente, o contrato bilateral da Eletroac com a Guasco seja retroativamente regularizado desde o início da vigência do oitavo termo aditivo, a Anel poderá efetivar a neutralidade dos custos com a compra de energia automaticamente no âmbito do processo tarifário subsequente. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.029.34.2014.185, voto por reconhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração ter posto pela Eletrobras de Distribuição Acre em face da resolução homologatória 1825.2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da distribuidora. É o voto. Em discussão? Em votação. Com o relator. Também voto com o relator e procuramos que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido pelo diretor e relator. Próximo.